Rony, o que é isso? Nossa, que legal! Miau, cientistas! Estão prontos para uma aventura sonora hoje? Sim! Hoje nós vamos explorar o incrível mundo do som e também vamos descobrir como os sons viajam, como eles vibram e como os nossos ouvidos captam as vibrações. Uau, Rony! Eu não imaginei que o som das taças pudesse ser tão claro! É incrível, né, Duda? E adivinha, esse é o nosso primeiro experimento, o efeito das ondas de som no copo d'água! Ai, eu mal posso esperar! Que incrível! Isso quer dizer que podemos fazer um grande piano com copos? Fascinante! Os copos d'água me deram uma sede! Oh, produção! Tem um copo d'água aí? Nossa, é incrível como dá para criar músicas com apenas um copo d'água! Eu faria canções belíssimas! Vamos vibrar com a ciência! Força, Miau! Isso vai ser sensacional! Vamos para o primeiro experimento! E vamos explorar as ondas sonoras com um simples copo d'água! Prestem atenção! Uau! Mas como é possível criar ondas sonoras usando somente um copo? Ótima pergunta, Luna! As ondas sonoras são vibrações que se propagam na água, no ar e outros meios. No caso do copo d'água, quando esfregamos o dedo em sua borda, nós estamos fazendo o copo inteiro vibrar. E essa vibração pega na água e faz nossos ouvidos captar como ondas sonoras. Uau! Isso é incrível! Então as ondas sonoras passam pela água e podemos ouvi-las? Exatamente, Toshi! As ondas sonoras estão se mexendo em todas as direções dentro do copo. E os nossos ouvidos captam essa informação como som. E quanto mais forte esfregarmos o dedo, mais forte sai o som. Ouve só! Nossa, Rony! Que legal! Tá, mas assim, se a gente colocar mais água dentro do copo, o som muda? Muito bem observado, Duda! E a resposta é sim! O som vai mudar! Por quê? Basicamente, quando colocamos mais água dentro do copo, estamos mudando o volume do ar. Essa mudança no volume vai afetar como as ondas sonoras se propagam na água, resultando... Uau! ...numa mudança no som. Uau! Foi muito diferente mesmo! Ao adicionar mais água, o som fica mais grave. E isso acontece porque a quantidade de ar dentro do copo diminuiu, fazendo a frequência e as ondas sonoras mudarem. Uau! Agora eu entendo por que as músicas podem ser tão diferentes. É tudo sobre essas ondas sonoras e frequências diferentes. Miau, cientistas! Preparem-se para o segundo experimento de hoje. E dessa vez, nós vamos visualizar as ondas sonoras. Visualizar as ondas sonoras? Mas como isso é possível, Rony? Iremos usar um alto-falante, um espelho e um laser. Vejam só! Mas como isso acontece, Rony? Quando o alto-falante emite som, ele cria ondas sonoras que não conseguimos ver. Porém, com o laser e o espelho, nós conseguimos ver as ondas sonoras. Assim! Nossa! Olha, Rony! É como se as ondas sonoras estivessem dançando. Isso mesmo, Toshi! O que você está vendo na parede é uma representação das ondas sonoras que estão sendo emitidas pelo alto-falante. E assim, podemos ver como as ondas se propagam no ar. É fascinante! A ciência é incrível mesmo, não é? Isso mesmo, Rony! Ainda temos muito para explorar! O experimento do laser e do espelho foi sensacional! Agora eu consigo visualizar as ondas sonoras de uma nova forma! Eu consegui! Eu vi as ondas sonoras! Ai, eu não acredito! Eu não sabia que dava para ver ondas sonoras desse jeito! Foi tão legal ver o padrão de luz se formando! E agora, minhas cientistas, vamos para mais um experimento para visualizar as ondas sonoras! Dessa vez, usando um prato de metal e... Sal! Sal! Uhum! Vejam só! Prontinho! Agora, eu vou tocar uma música no alto-falante! E quando as ondas sonoras começarem a vibrar, elas vão encostar no prato de metal, fazendo o sal se mover e criando padrões interessantes! Vejam só! Gato Galáctico Gato Galáctico Eu sou o Gato Galáctico Gato Galáctico Eu sou o Gato Galáctico Nossa! Parece que o sal estava dançando! Exatamente! O sal estava respondendo a vibração das ondas sonoras! É como se a música ganhasse vida! Uhum! Esse experimento foi sensacional! Foi como assistir a um espetáculo sonoro e visual ao mesmo tempo! Eu não sabia que dava para fazer... Uma música salgada! Foi incrível ver o sal se movendo no prato! É como se as ondas sonoras estivessem dançando com a música! E agora, minhas cientistas, vamos para o próximo experimento! O telefone de copos! Vamos ver como dois copos e um simples barbante podem fazer um telefone! Um telefone com copos? Nossa, isso parece divertido! Mas como que a gente vai fazer isso? O som vai viajar pelo barbante? Ótimas perguntas! Deixa eu responder todas! Primeiramente, Duda! Pega uma extremidade do copo que eu pego a outra! Alô, Duda! Nossa, eu te ouço perfeitamente! Parece até um telefone de verdade! Eu quero tentar, vai! Alô, Luna! Isso é incrível! O sol realmente viaja pelo barbante! Deixa eu tentá-lo! Vai lá! Alô, Toshi! Uau, isso realmente funciona! É incrível! Rony, mas como que isso acontece? Bom, é muito simples! Isso acontece porque o som viaja através de vibrações! Quando eu falo na extremidade do copo, faz o fundo tremer! E depois, ele vai passando pelo fio, fazendo aqui tremer também! E é assim que você pode ouvir a minha voz! Uau! O telefone de copo foi mágico! É incrível como o som viaja por um barbante e podemos conversar com alguém que está longe! Eu nunca imaginei que um simples barbante pudesse fazer um telefone tão legal! Acho que eu quero ligar pra todo mundo! Bom, meus cientistas! Gostaram dessa grande aventura com o som? Sim! Mas agora vamos ficando por aqui! Até o próximo episódio do Leve do Gato Galáctico! O Leve do Gato Galáctico é o melhor lugar para aprender e se divertir! Eu mal posso esperar pra voltar pro próximo Leve do Gato Galáctico! Leve do Gato Galáctico! Leve do Gato Galáctico! Leve do Gato Galáctico! Força! Gal! Isso foi sensacional! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar pra sempre!